Ao contrário do que dizem por aí, estudar para concursos é simples, mesmo que você esteja começando do zero. Para começar estudando aí do jeito certo, você não precisa seguir nenhum método aí complexo, também não precisa gastar uma fortuna com especialistas em técnicas de estudo, não. Nada disso, você só precisa seguir os sete passos que eu vou te passar nesse vídeo e pronto, é só isso mesmo. Então, se você está aí meio perdido, sem saber por onde começar e quer ter acesso a um passo a passo simples, mas que funciona, já clica no joinha, já deixa um like e se inscreve aí no canal. Agora chega de conversa, bora lá, vamos começar! Opa! Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado. Eu sempre fui o tipo do cara que todos achavam que nunca ia passar em concurso, por quê? Vim da turma do fundão, sempre fui meu aluno, nunca gostei de estudar e na escola e na faculdade eu colecionei punições disciplinares e reprovações. Mesmo assim, eu fui aprovado e nomeado em três concursos concorridos. Mas, eu confesso para você que eu levei mais tempo do que o necessário para conseguir esses resultados, porque eu comecei estudando do jeito errado, sem nenhum tipo de orientação, estudando por conta própria da minha cabeça. E isso me custou alguns anos a mais de estudo. E aí, eu decidi gravar esse vídeo para evitar que isso também aconteça com você. Se lá no começo alguém tivesse me passado as orientações que eu vou te passar nesse vídeo, eu tenho certeza que eu teria sido aprovado mais rapidamente. Então, vamos lá, direto para o passo a passo. Passo 1. Escolha uma área de estudo. Guilherme, que porra é essa de área, Guilherme? Já começou complicando. Me explica isso aí melhor. Vamos lá. Então, significa que você não pode cometer o mesmo erro que muitos concurseiros iniciantes cometem, que é sair atirando para todo lado, fazendo um monte de concursos de uma porrada de área diferente que não tem nada a ver uma com a outra. Não cometa esse erro e, desde já, defina uma área de estudo e tenha foco nessa área. Vamos lá. Alguns exemplos de áreas. Tribunal, fiscal, policial, bancário, enfim. Tem várias outras. Você escolhe uma aí e aí você deve se especializar, se aprofundar nas matérias que são cobradas em concursos dentro dessa área. No meu caso, por exemplo, eu escolhi a área de tribunais. Então, eu estava sempre estudando as mesmas matérias. Português, informática, raciocinológico, condicional, administrativo. Então, com o tempo, eu fui ficando foda nessas matérias. Então, você também deve escolher uma área. Se ficar trocando de área toda hora, você vai estar sempre estudando novas matérias, matérias muito diferentes. E aí, você vai acabar não ficando bom em nenhuma delas. Então, não atira para todos os lados, beleza? Desde já, escolha a sua área. Agora, Guilherme, como que eu escolho a área? É pelo salário, certo? Não, meu filho, é errado. É claro que o salário é importante, mas não deve ser o único critério para você escolher uma área. Também leva em conta aí o critério da afinidade. Afinidade com as matérias que são cobradas. Por exemplo, se você odeia matemática, você não vai escolher uma área em que cobra muita matemática no concurso só por causa do salário. Não vai dar certo. Da mesma forma, veja a afinidade com as atribuições do cargo. Vamos supor que você escolhe fazer um concurso policial só por causa do salário. Aí, chega lá, você vai passar 20, 30 anos trabalhando como policial, mas morre de medo de pegar uma arma, de sair para a rua, de ir para a operação policial. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Vai pedir para sair. Então, leve em conta a afinidade com a matéria e afinidade com as atribuições do cargo. E também veja aí se o concurso tem frequência, se costuma ter vaga. Se o concurso que você escolheu, a área que você escolheu, nunca tem concurso. Quando quase não tem vaga, também não dá. Então, leve em conta aí afinidade, salário, frequência de concurso, vagas, enfim. Senta aí, estuda e defina uma área de estudo. Passo 2. Escolha um concurso específico dentro dessa área. Beleza. Já escolheu a área? Agora você precisa escolher um concurso específico dentro dessa área. Para que isso, Guilherme? Para você ter um objetivo concreto a ser buscado e para você ter um edital para você usar como referência na hora de estudar. No meu caso, por exemplo, dentro da área de tribunais, eu escolhi como objetivo, como alvo, o concurso TJMG. Então, eu fui lá, baixei o edital do concurso TJMG anterior e usei ele como referência na hora de estudar. Eu ia passando ali tópico a tópico do conteúdo ali do edital que seria cobrado na minha prova. Então, você também deve fazer isso. Escolhe aí um concurso dentro dessa área, baixa o edital anterior, já imprime, já coloca ali na hora de estudar do lado. Para você usar como referência, você tem que estudar todos os tópicos desse edital, vai estudando e vai se arriscando. Também é importante que você leia as regras do edital aí para você saber se você cumpre os requisitos para o cargo. Beleza? Então, depois de escolher um concurso específico e já ter um objetivo concreto, aí sim você pode passar para o próximo passo. Passo 3. Defina o seu local de estudo. Você precisa ter o seu cantinho de estudo. Um local silencioso, organizado, tranquilo, sem confusão, sem distrações, sem televisão por perto, sem celular por perto, sem ninguém para te encher o saco, para ficar te parando toda hora. Ah, Guilherme, mas aqui em casa, toda hora, meu filho, minha filha me para, as crianças me param, eu tenho que dar atenção para o marido, dar atenção para a esposa. E aí, eu nunca consigo ter um lugar tranquilo para estudar. Pô, até de sacanagem comigo. Conversa com eles, conversa com a sua família, peça para eles colaborarem. Explique que você está ali estudando para melhorar, não é só a sua vida não. É para melhorar a vida de todo mundo. Depois que você passar, for nomeado, começar a receber aí seu salário de concursado, ter estabilidade, todo mundo vai ganhar com isso, não é só você. Então, a sua aprovação tem que ser um objetivo comum e todos da casa têm que colaborar com você. Então, conversa aí abertamente e peça para ninguém ficar te enchendo o saco, te interrompendo na hora de estudar no seu local de estudo. Agora, não deu certo? Já conversou? E mesmo assim, ah, Guilherme, lá em casa é uma zona, tem barulho do vizinho, tem barulho do trânsito, tem barulho dos meninos, não consigo estudar lá, não. Beleza, isso não é desculpa. Você pode escolher estudar em uma biblioteca pública ou em uma biblioteca particular. Eu mesmo já fiz isso, já passei até carnaval estudando numa biblioteca pública que estava sempre aberta, o pau quebrando na cidade, todo mundo lá, curtindo o carnaval. E eu lá, no meu local de estudo, silencioso, tranquilo. Então, se você também não tem desculpa, defina aí o seu local, o seu cantinho de estudos. Passo número 4. Monte o seu plano de estudo. E é aqui que muito concurseiro iniciante também se perde, porque quando a gente fala em plano de estudo, a pessoa já pensa, alô, que vai ter que ter aquela porrada de planilha, aquela porrada de aplicativos pra ficar preenchendo um monte de dados. Não, não tem nada disso, não precisa ser complicado. Você pode começar com um plano simples e prático. Como funciona esse plano e como fazer na prática. É o seguinte, primeira coisa é definir o seu horário de estudo. Saber quantas horas por dia aí que você vai estudar, qual horário, que hora que vai começar, que hora que vai terminar. Defina aí aquele horário sagrado de estudo que você vai cumprir todos os dias. Guilherme, quantas horas eu devo estudar por dia no começo? Poucas horas. Se você for estudar, muitas horas, 10, 12 horas logo no começo, você não vai dar conta. Se o seu estudo não vai render, nada, porque você ainda não tem o hábito de estudo. Então comece mesmo. Uns pouquinhos depois você vai aumentando. Por exemplo, 3 horas por dia pra começar, já tá ótimo, já é suficiente. Depois você aumenta, se for o caso, beleza? Então define aí seu horário de estudo. Depois de definir esse horário, você tem que definir quais matérias você vai estudar em cada dia. E como que você faz isso? Pega lá aquele edital do seu concurso anterior, que eu falei pra você baixar e deixar ali separado. Vai lá na parte do conteúdo programático pra ver as matérias que foram cobradas no concurso anterior e que também devem ser cobradas no concurso que você vai prestar. Aí pega um pedaço de papel e nesse pedaço de papel você anota essas matérias, faz uma listinha. Matéria tal, matéria tal, por exemplo. Português, informática, constitucional, administrativo. Coloca ali a listagem de matérias na ordem lá do edital mesmo. Não precisa preocupar com ordem, beleza? Chegou no dia de estudar? Primeiro dia de estudar quais matérias? As duas primeiras da lista. No dia seguinte, vai dando sequência. Estuda a terceira e a quarta da lista. No dia seguinte, as duas próximas. E assim vai. Você vai seguindo esse ciclo até estudar todas as matérias ali que caíram no seu edital, que vão ser cobradas no seu concurso. E aí terminou? Você recomeça. Ah, Guilherme, teve um dia aí que eu não consegui estudar. O que que eu faço? Beleza. No dia seguinte, você recomeça de onde você parou. Você dá sequência ali ao ciclo. Não precisa pular a matéria do dia, não. Você dá continuidade, recomeça de onde você parou por aquela matéria que você deveria ter estudado no dia anterior. Tudo simples, fácil, sem complicação. Duas matérias por dia já é suficiente. Não comece estudando aquela porrada de matéria que você vai ficar completamente perdido, não. Vamos começar de uma forma simples, fácil, que funciona. Duas matérias por dia. Se for três horas por dia já está ótimo. Bota metade do tempo de estudo que você tem para cada matéria e só. É só isso. Não precisa ser complicado. Coloque isso em prática que vai funcionar para você que está começando. Passo 5. Invista em um bom material de estudo. Veja bem, eu disse um material, então não é para você sair comprando uma porrada de curso diferente. Não. Calma. Faz um investimento ali no material que seja muito bom, completo e específico para o seu concurso e já está ótimo. Não precisa gastar com mais nada, beleza? Que tipo de material, Guilherme? Na minha época eu gostava muito de estudar para aqueles pacotes que tem PDF e videoaulas. Aí eu utilizava os PDFs como material básico, como material principal. Quando eu tinha alguma dificuldade, eu recorria às videoaulas e aí eu conseguia entender a matéria mais facilmente, então um complementava ao outro. Funcionou bem comigo e eu acho que também pode funcionar muito bem com você, beleza? Agora tome cuidado para ver se esses materiais são atualizados. Se realmente são específicos para o seu concurso, se trazem ali toda a matéria que vai ser cobrada no seu edital, se trazem uma porrada de questões para você revisar e fixar a teoria estudada, também tem que ser material didático, objetivo, direto ponto, sem enrolação. Agora, onde você encontra esses materiais que são realmente bons para você fazer aquele investimento único, certeiro e não ter que gastar com mais nada nos melhores cursos online para concursos. Agora, quais cursos são esses, Guilherme? Eu já gravei um vídeo aqui no canal em que eu digo quais são, na minha opinião, os melhores da atualidade. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, se você quiser, vai lá e assiste, beleza? Agora, não tem grana. Ah, Guilherme, eu ainda estou sem grana para começar. Como é que eu faço? Vou desistir? Não, não tem que travar nisso. Está sem dinheiro? Não tem problema. Você pode começar estudando por materiais gratuitos e depois, quando você tiver condições, aí sim você investe um material pago, que é mais completo, tem mais recursos, tem mais ferramentas, mas dá sim. Para encontrar materiais gratuitos e de qualidade na internet, você só vai perder mais tempo, porque você vai ter que ficar pesquisando no Google, pesquisando no YouTube, para reunir todos os materiais que você vai precisar estudar de todos os assuntos e todas as matérias. Então, leva mais tempo, mas dá sim. Inclusive, eu também gravei um vídeo aqui no canal em que eu mostro como você pode ter acesso a uma página que reúne os melhores materiais gratuitos, realmente de qualidade, que estão disponíveis hoje. Então, vou deixar o link também na descrição. Clica lá que você já vai acessar essa página aí com os materiais gratuitos. Então, você não tem desculpa para começar e comece! Passo 6. Construa uma boa base de conhecimento teórico. Agora que você já tem o edital do concurso anterior para usar como referência, também já tem o seu material de estudo, chegou a hora de colocar a mão na massa e criar aí a sua base de conhecimento, aquela base sólida com toda a teoria. Você vai assimilando aquela teoria e vai criar essa base que mais para frente vai te permitir evoluir muito nos seus estudos. Agora, como que você cria essa base na prática? É o seguinte, você vai pegar o seu material de estudo e o edital do seu concurso e você vai utilizar o seu material para estudar todos os tópicos do seu edital. Tópico a tópico, vai estudando, vai riscando um por um, passe por todo o edital, estude o edital inteiro uma vez. Durante esse estudo, você vai fazendo pequenos resumos, mapas mentais, esquemas, enfim. Você vai criando o seu material que você vai utilizar nas suas revisões que você deve fazer periodicamente. Além disso, durante o seu estudo, você também deve resolver uma porrada de questões, o máximo que você puder, resolva muitas questões. Ao fazer isso, ao estudar todo o edital uma vez, fazendo revisões e resolvendo questões, aí sim, você vai criar aquela base sólida de conhecimento. E aí, depois de fechar o edital, você vai estar pronto para passar para a etapa seguinte, que é uma fase mais avançada em que você estuda somente por questões. Aí, você vai focar só em resolver questões, porque aí você vai conseguir realizar todo o edital de uma forma muito eficiente, que dá muito resultado, que é resolvendo milhares de questões. Você vai virar uma máquina de resolver questões, vai ficar só estudando por questão, questão, por questão. Aí sim, você vai atingindo um nível avançado de estudo. Mas, antes disso, você precisa criar aquela base sólida de conhecimento. Sétimo e último passo. Comece hoje e não pare mais. Não fica esperando o edital se aproximar ou o edital sair para começar. Também não fica esperando o momento perfeito para dar início aos estudos, porque não existe o melhor momento. É agora. Então, comece agora com o que você tem disponível hoje. Não fica esperando da segunda-feira, não fica esperando outro momento. Ah, vou esperar só acontecer isso, vou esperar acontecer aquilo. Não, não. Comece agora, hoje. Não fica adiando mais. Chega de procrastinar, chega de enrolar. Comece aí com o que você tem disponível. Comece do jeito que dá para começar. E aí, depois você vai melhorando, vai fazendo ajustes na sua preparação. Só não dá para ficar enrolando, o melhor momento para começar é agora. E depois que você começar, você não pode mais parar. Isso é muito difícil. Muita gente fica pelo caminho, desiste, porque a jornada rumo à aprovação, já quero te adiantar isso, é muito difícil. Você vai ter que fazer muitos sacrifícios. Você vai ter que lidar com muitas adversidades. Você vai ter que enfrentar momentos de desânimo, desmotivação. Você vai te questionar. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu tenho condição de passar mesmo? Você vai ter que enfrentar momentos de muita notícia ruim. De fim do concurso, não vai ter mais concurso, vão tirar todos os direitos, vão cortar isso, vão cortar aquilo. Vai ter que enfrentar os outros te cobrando. Você vai se cobrar, sua família vai te cobrar. Enfim, você precisa saber que vai vir tudo isso aí pela frente. Mas o mais importante é que você continue. Não pare, não desanime, porque eu te garanto que tudo isso vale a pena. Eu passei por muitos momentos difíceis, mas escolhi sempre seguir em frente. E hoje eu estou aqui ocupando o cargo dos meus sonhos. Tenho um bom salário, tenho estabilidade, tenho boa carreira, benefícios, qualidade de vida. Enfim, eu conquistei tudo isso porque eu sempre escolhi seguir em frente. E é o que eu recomendo que você também faça. E pode contar comigo nessa jornada rumo à aprovação. Agora eu te peço, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, que você também me ajude. E a forma mais simples, fácil e rápida de você fazer isso é clicar no joinha, deixar um like e se inscrever aí no canal, beleza? Então é isso. Um abraço. Tamo junto e até a próxima.